Olá, boa tarde. Um dos acusados de liderar uma quadrilha de fraudadores do INSS vai continuar em prisão preventiva. A decisão é do STJ. As fraudes teriam ocorrido em uma agência da Previdência Social e em uma gerência executiva do INSS de Pernambuco. As investigações apontam que o réu tinha contatos com servidores públicos e intermediava a inclusão indevida de pessoas na lista de beneficiários com dados falsos nos sistemas do INSS. Apontado como líder da quadrilha, o homem é acusado de estelionato, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. A defesa dele entrou com um pedido de habeas corpus contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª região que manteve a prisão preventiva. No STJ, o relator do recurso na 5ª turma, ministro Félix Fischer, entendeu que o decreto prisional do réu está devidamente fundamentado. O ministro ressaltou que dados concretos retirados dos autos comprovaram a necessidade da prisão como garantia da ordem pública para que fosse interrompida a atuação da organização criminosa. Legenda Adriana Zanotto